MÚSICA MÚSICA Pelo Amazonas e pelo ar que eu quero falar Que Deus tem pra todos chuvas e bênçãos pra derramar Rondônia, Roraima e Amapá não posso esquecer O povo de lá também tem direito de receber Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná No meu coração esses três estados já tem lugar E quando eu voltar eu quero passar em São Paulo e ver O povo orar e Deus lá do céu derramar poder Meu braço precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Lá no Mato Grosso eu quero formar um grande coral Exaltar a Deus e passar os dias no Pantanal Eu quero passar a noite orando lá no Pará E no Mato Grosso do Sul eu quero glorificar A Bahia inteira vai me ouvir falar de Jesus Sergipe e Alagoas Sergipe e Alagoas também precisam mandar a luz Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro voltaram glória E pra encerrar no Espírito Santo e vermelho Meu braço precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Meu braço precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou